Jovem, não deixe de brilhar, e não permita que nada e ninguém apague esse brilho, não permita que a depressão, que a ansiedade, que o medo, tome conta de você, você não pode, Deus está com você, e Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para fazer de você uma pessoa, que vai fazer a diferença, nos lugares onde você irá, quem sabe, os planos de Deus para a sua vida, pense nessa possibilidade, eu nasci numa fazenda, na última rua da fazenda, na minha casa tinha galinheiro, a privadinha era lá no fundo do quintal, o fogão era lenha, os quartos não tinham porta, eram cortinas, o banho era de bacia, podia eu imaginar, que depois do meu encontro pessoal com Deus, eu fosse conhecer o mundo, 27 países diferentes, e fosse ser um homem de comunicação, só Deus, só Deus, o que Deus vai fazer em você e através de você, é muita coisa, entrega a tua vida ao Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.